Olá, buraquinhas lindas do meu Brasil e do mundo! Hoje viemos com um tema polêmico Low pull e no pull, será que faz bem ou mal para os cabelos? Bom, gente, até um tempo atrás, um ano atrás, eu nem sabia exatamente o que era esse tal de low pull e no pull Eu nunca tive essa preocupação de seguir, né? Mas eu já tinha um blog e comecei meu canal no YouTube aqui Comecei a falar bastante de coisas de cabelo, né? Eu acabei tendo que estudar, ir atrás, conhecer melhor essas técnicas Mesmo eu não sendo uma pessoa que segue, tá? Então, resolvi fazer um vídeo específico para isso, um post específico para isso Das coisas que eu aprendi sobre o assunto E eu sei que tem muita gente que ainda tem várias dúvidas, né? Se pode seguir, se faz bem, se não faz bem Então, eu vou tentar tirar ao máximo essas dúvidas Bom, primeiro, a gente tem que entender o que é o low pull e o low pull Na técnica low pull, são evitados os sulfatos presentes nos shampoos E esses sulfatos, eles são certos tipos de sais Que ajudam a limpar o couro cabeludo E também os fios de forma mais profunda, né? Ajudam a fazer uma limpeza mais profunda no couro cabeludo e nos fios E eles acabam removendo a oleosidade natural nessa limpeza Mas existem alguns shampoos aí com sulfatos mais leves que são aceitos nessa técnica Já na técnica low pull, o cabelo passa a ser lavado com condicionador Ele não leva mais shampoo E aí vem a pergunta, isso faz bem ou mal, né? Se você sabe que o shampoo, ele realmente, ele remove a oleosidade natural dos fios Essas lipídios naturais do fio Então, será que o low pull e o low pull são sempre saudáveis? Gente, a resposta é depende Depende de quem tá seguindo Eu acho que são técnicas válidas Principalmente pras crespas e cacheadas Mas existem exceções Não é qualquer pessoa que pode seguir low pull e no pull Eu, por exemplo, não poderia Por ter uma raiz muito oleosa Uma pele muito oleosa Além das pessoas que possuem a raiz oleosa Pessoas que possuem ovários policísticos Pessoas que têm tendência à acne, né? Mesmo que seja acne adulta Pessoas que têm dermatite seborreica E a psoríase capilar Gente, não somos nenhum de nós, né? Eu com a minha raiz oleosa aqui Nenhum de nós é candidato aí às técnicas de low pull e no pull Mesmo que tenha o fio mais ressecado do mundo Porque em todos esses casos É necessário uma limpeza mais profunda do couro cabeludo Pra conseguir mantê-lo mais saudável Não tem jeito E isso é muito importante porque o sebo Que fica aqui no couro cabeludo Ele armazena a de hidrotestosterona DHT Se você perguntar pro pessoal aí que usa anabolizante Eles conhecem muito bem E o efeito também do uso de anabolizante Que leva à queda de cabelo justamente Por interferir aí nessa parte Esse sebo fica lá armazenando DHT E se não for bloqueado pelo uso do shampoo Pra remover corretamente essa oleosidade Vai acabar levando à queda de cabelo Fora os folículos, né? O folículo piloso que fica lá obstruído Porque não fica limpo direito, gente Não tem jeito Raiz oleosa, dermatite seborreica Pessoa que tem tendência à acne Todos esses probleminhas não adiantam Você pode falar Ai, mas eu tenho o fio mais ressecado do mundo É um ressecamento desértico Gente, aí o que a gente faz? Eu tenho fio super ressecado Sempre tive Usei tioglicolato E piorou Meu fio é extremamente ressecado Vocês não veem nos vídeos Por quê? Eu faço tratamento em toda lavagem Além de lavar todo santo dia Com shampoo e com sulfato, geralmente Fora Aprendi mais recentemente Então a fazer o pré-pull Né? Que tá mudando a minha vida Faço tratamento em toda lavagem Isso não tem negociação pra mim Pelo fato de realmente Eu ter um cabelo muito ressecado Apesar da raiz oleosa E consigo manter meu cabelo Eu sei Vai ter cabelo mais ressecado que o meu? Vai Mas gente, não adianta seguir uma técnica Que no final vai te levar A queda de cabelo, né? Vamos combinar A gente tem que se adaptar De acordo com a nossa realidade Então não adianta ficar com o cabelo Ai, não está com as pontas ressecadas Mas daqui a pouco você tá careca O que adianta? Nada, né? Mas as mulheres que possuem o cabelo super ressecado Especialmente as cacheadas e as crespas Que são cabelos já naturalmente mais secos E que não tem nenhum desses problemas que eu citei De excesso de oleosidade Dermatismo seborreco Ovário policístico e afins, né? Que eu já falei Podem seguir sim essa técnica Desde que seja feita da forma adequada, né? Os fios crespos e cacheados Eles possuem mais dificuldade de lubrificação No comprimento e nas pontas Do que os outros tipos de fios Isso acontece por causa da curvatura deles Que dificulta que a oleosidade desça O fio crespo, ele também tem uma quantidade de queratina maior Ao seu redor E pelas laterais E menor no centro da aje capilar Justamente por isso que o fio crespo Ele tende a ser mais frágil No centro da sua estrutura Existe pouca queratina Então ele precisa de mais cuidados Que os outros tipos de cabelos Então eu acho que é uma técnica muito válida Caso a pessoa não tenha Esse excesso de oleosidade na pele Na raiz E esses problemas todos que eu citei Mas se a pessoa também tem essa oleosidade Ela pode também intercalar Ela não precisa usar um shampoo com sulfato Em toda a lavagem Ela pode intercalar E se adequando, gente Fazendo os testes dela e se adequando Um dia usar um com sulfato Outro dia usar outro mais leve Gente, essas coisas a gente vai aprendendo As nossas necessidades a gente vai Aos poucos, né Se adequando e aprendendo A fazer do nosso jeitinho Que dá certo pra gente Uma coisa super válida É esse pré-pull que eu já falei E a pessoa que tem essa tendência A oleosidade Tem o cabelo crespo Muito ressecado Ela pode alternar Entre shampoo com sulfato Ou shampoo sem sulfato E dando o jeitinho dela De fazer as coisas Que funcionem melhor pra ela Mas sempre tendo Essa atenção especial De que o couro cabeludo Em algum momento Vai ter que ser limpo Da maneira correta Bom, e os petrolatos Onde eles entram nessa história toda, né? Os famosos petrolatos Que tem gente que não pode nem Ouvir falar no nome Eles são derivados do petróleo Que estão presentes aí Há muitos anos Em muitos dos cosméticos Que a gente usa Eles formam uma barreira Ao redor do fio Que ajuda a evitar a evaporação Da umidade Ajudam também a proteger Das agressões externas E consequentemente Eles deixam, né Em um primeiro momento Os fios mais fortes Eles por si só Eles não fazem mal A cabelo nenhum, tá? Não botou um petrolato No cabelo Ai, fez mal Agradei o meu cabelo Isso não existe Agora, o que acontece É que as pessoas Que seguem as técnicas Low pull E low pull Se elas não usarem Um shampoo Com sulfato Pra remover Aquele petrolato Ele vai se acumular No cabelo E esse acúmulo, gente Ao longo do tempo Não é bom Vai acabar Trazendo problemas Impede, inclusive Que os outros tratamentos Que a pessoa venha fazer Eles penetrem nos fios Então, gente As pessoas que seguem Essas técnicas Elas optam Por não fazer uso Dos petrolatos Justamente porque Elas não vão conseguir Retirá-los adequadamente Nas lavagens, né Com shampoo sem sulfato Ou com sulfato leve Ou sem shampoo nenhum, né Então, fica difícil mesmo Usar, né Produtos com petrolato Nesses casos Mas os petrolatos Eles não fazem mal Na verdade Eles normalmente Eles ajudam Então, agora sim Eles têm que ser retirados Em alguma lavagem E sem o sulfato Eles não serão retirados Agora, se ela optar Por usar um produto Que tenha Um petrolato Na fórmula Sim, ela vai ter que usar Um shampoo Depois que seja capaz De remover Se ela não gosta Porque acha que Resseca demais O cabelo E tal Tudo bem Então, ela pode intercalar Ou então Gente, hoje em dia Também Eu vejo que tem Muitos shampoos Que eu uso Especialmente da Kerastase Da L'Oreal Professionnel Que eles têm bastante sulfato Limpam bem E deixam o cabelo Super macio Condicionado Não sinto ressecamento Nenhum, né Até por causa Da tecnologia Aí também vai De uma pessoa Poder investir nisso Agora, shampoo Não é tratamento Shampoo Não é considerado tratamento Existem shampoos Com tecnologia melhor Então, eles vão limpar E agredir bem menos Tá Mesmo tendo sulfatos Mas aí também Vai do poder aquisitivo Da pessoa De poder, né Comprar Certos shampoos Mas também existe O pré-pull Pra ajudar a gente, né A gente também pode fazer Umectação Pode fazer bastante tratamento Pra recuperar E cada um vai se adequando Aí de acordo Com a própria realidade Bom, é isso Meninas e meninos Vou ficando por aqui Deixando aquele beijo Pra vocês Daqui a pouquinho Eu tô de volta Fiquem com Deus Até a próxima Tchau